Eu só atravessei a Fernão Dias, certo? Então, comecei a morar na Fernão Dias. E eu já trabalhava na Rota na época, né? Eu já era da Rota, era dentro da Rota. Eu comecei minha carreira na polícia em 67, um ano depois que ele nasceu... Eu nasci em 66. Tinha um ano já. Tinha um ano de idade, o comandante já tava na rua já. Já tava na rua. Como soldado. E depois fiz a Academia do Barro Branco, né? Fiz direito aqui em Guarulhos também, na faculdade dele de Guarulhos. O senhor entrou como soldado. Entrei como soldado. Ah, entendi. Depois eu fui pra Academia. Fiz a escola de cabo em Campinas, depois que eu fui pra Academia, né? Ah, entendi. Aí eu fui pra Academia. Isso é bom também porque a gente conhece muita coisa, né? Exatamente, exatamente. Ganhou bagagem. Ganhou bagagem, ganhou bagagem. O cara é uma lenda. É. Não, eu já... Por quê? Só porque ele matou todos os vizinhos na rua dele. Não, todos não. Tem bastante gente lá, ainda na rua Guarani. Já tem bastante. Cerca do lago ali. Todos do mal, né, mano? Todos encrenca. Não, só do mal, pô. Não, mas o que era que... Não, é o que eu falei, né? Eu morava lá. Vim morar aqui, na rua Guarani. E o que aconteceu? Aí a malandragem cresceu o olho, né? Achava que eu, como era policial de rota, policial não podia ficar ali. Então, começou as ameaças. É isso que aconteceu de ter problema na região, né? De querer ameaçar essas coisas todas, né? Então, na primeira ocorrência que nós... Eu cheguei um dia da rota, né? De serviço, umas três, quatro da manhã. Tava... Deitei pra dormir lá, tal. O seu domingo já era um português. Que até tem um mercado... Tem um... Um box lá no Mercadão, né? Ele começou a gritar... Tenente, tenente, tal. Aí eu saí. Tinha ladrão na casa dele. Eu peguei e fui lá, né? Prendi o cara. Prendi os caras. Foi levado pra delegacia. Ó, no outro dia, os bandidos foram lá na minha rua e deram não sei quantos tiros no carro do filho dele lá do... E foi uma... Pô, aí eu peguei e comprei a briga. Peraí. Na rua Guarani, onde eu morava, os caras ficavam numa quebrada lá na frente, né? Então, fomos lá com a equipe do Bezerra, que fez o levantamento do Bezerra. E naquele dia, lá morreram quatro bandidos. Aí virou o diabo, né? Então, inclusive, eu encontrei um coronel que trabalha com o Beca, né? Coronel Reinaldo. Ele falou... O nosso time lá tinha onze caras, porra. Aí, no ano da semana, só tinha seis. Foi essa semana. O senhor desfocou o time de vutebol. Matou o time de vutebol inteiro. Caralho, aí, ó. Pô, aí, Júlio. Como fosse, é? Não, pro pessoal achar que é papo furado, tá aqui, né? Que é o nome de todo mundo aqui, Chico Cic. Na próxima vez, o pessoal vai passar a lista pro senhor, ó. Não mata o centroavante, não. Ó, mata esse zagueiro aqui, que é ruim. Foi que eu ganhei a balança, acabou o time lá.